Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês de algo bem descontraído, de uma coisa bem diferente. Estava querendo gravar um vídeo, estava pensando no que gravar, o que eu vou fazer de alguma coisa diferente para vocês. Então, eu resolvi falar sobre alegria. Todo mundo sabe que a alegria, sinônimo de alegria é sorriso. Mas não é só esse sorriso, essa alegria é uma forma de você viver, uma forma de você estar. É um sentimento que vem de dentro. Muitas vezes nós passamos por problemas ou algumas situações e aí nós podemos pensar, Poxa, vira, nós temos mil e um motivos para estar triste. Eu não quero sorrir, eu não quero ficar... Eu não sou feliz, eu não quero ficar dessa forma triste. E aí você acha, você liga que sorrir, alegria está relacionado à tristeza, Está relacionado ao seu sentimento, a de como você está. Só que eu queria propor um pensamento diferente para você e para mim. Eu li o livro há muitos anos atrás, viu gente? Bem pouco de ano realmente atrás, né? Porque eu tinha, deixa eu me lembrar, rapidamente, 14 anos, né? Se eu tenho 42, você faz aí a conta com quantos anos eu tinha, né? Então faz um pouquinho de tempo. Então eu li o livro que eu nunca esqueci. Esse livro é na escola, né? A gente tinha que fazer um trabalho e o nome desse livro era Apoliana. E a Apoliana, ela sofria muito, né? Na casa dela e tal, tinha muitos problemas familiares. Mas ela fazia o jogo do contente. E o jogo do contente era que, se a pessoa fazia uma coisa ruim para ela, ela responderia de uma forma alegre e de uma forma feliz. Então ela vivia sorrindo, ela vivia todas aquelas coisas de ruins que as pessoas faziam para ela. Ela transformava aquele sofrimento e respondia de uma forma feliz e de uma forma alegre. Bem, isso é apenas uma coisa aqui que eu lembrei na minha cabeça, porque eu lembrei de falar da alegria. Então eu fiquei pensando, me vem sempre esse livro e o jogo do contente, né? De você sempre estar contente. Mas aí eu fiquei pensando, poxa vida, não é você hoje, você na sua vida, como você é, não é você sempre fazer o jogo do contente. Aquele livro me fez lembrar até hoje, ficou na minha cabeça, porque o quanto é importante você sorrir, o quanto é importante você ser feliz em meio às circunstâncias. E isso é bíblico, além do que mais, né? Porque não podemos fugir a regra, que mesmo eu falando de um assunto descontraído, eu não posso envolver o meu melhor amigo, né? Então eu tenho que envolver o meu melhor amigo, que é Jesus, né? Então vamos lá. Falar de alegria é falar de Deus. Porque Jesus diz assim, ó, A alegria, o salmista Davi falou, a alegria do Senhor é a nossa força. Então mesmo quando nós estamos passando por problemas, mesmo quando nós estamos passando por situações, nós temos que ser alegres. Mas além de você estar falando doido, morreu meu pai, minha mãe, como é que eu vou ficar feliz? Bem, gente, também não é, não tô aí levando ao extremo, né? Claro que você tem que ter o seu momento do luto. O luto psicologicamente, pelos psicólogos, você tem que viver o luto. É certo você viver o luto. Mas nós não podemos ficar e entrar e permanecer dentro do luto. E por que eu tô falando de luto? Porque luto, são várias formas, existem várias formas de luto. Existe o luto, de luto real, de que você perdeu alguém. E existe o luto que você quer viver o luto. Você quer viver triste. Sabe? Aquela pessoa que você tá feliz, chega aí, Fulano, tudo bem? Como é que você tá? E aí você acha, Tô mal. Tá tudo ruim. Comigo é sempre assim. Não sabe? Todos os dias acontecem uma coisa ruim. Sabe? Chega você, Joga assim um balde de água fria na sua alegria, no seu sorriso. Mas eu quero fazer você pensar que se alguém está do seu lado e chega com essa cara de, sabe? A carinha que a gente usa no Facebook, no WhatsApp, a carinha do feliz, a carinha triste. Se alguém chega com a carinha triste, de repente não seja contaminado pela, ah sim, é, tá ruim. Não. Sabe? Sorria. Que a sua alegria possa contagiar a outra pessoa. E esse assunto, gente, me veio assim na cabeça. Meio que eu tava conversando com uma amiga que foi até por causa dela que eu iniciei esse canal, né? De tanto ela me falar, me zoou no meu ouvido e eu fiz o canal. E aí eu tava dizendo pra ela que eu não sabia, eu queria gravar, mas não sabia o quê. E eu abri o meu blog. E quando eu abri o meu blog, tava lá uma pessoa que me deixou uma mensagem e dizendo que eu tinha feito ela sorrir no meu outro vídeo. Gente, isso me deixou tão feliz, sabe? Mas tão feliz porque não existe algo melhor pra mim, pelo menos pra minha realização pessoal, profissional, do que eu fazer uma coisa e aquela, não é ser reconhecida, não. Não é nada disso, nada a ver com reconhecimento. Tem a ver com eu ter ajudado outra pessoa, sabe? E eu fiquei muito feliz porque essa pessoa sempre comenta alguma coisa que eu escrevo no meu blog. E comentou esse vídeo, né? E elas que tinham gostado muito, né? E eu quero indicar também até o blog dela pra vocês que é riquezas insandáveis, sabe? Um beijo grande pra você que faz riquezas insandáveis. Porque o UAM é um blog assim que eu amo. É lindo o blog, gente. Vou deixar o link depois aí pra vocês, se vocês quiserem conhecer o link dela. Então, assim, eu fiquei tão feliz de ter feito ela sorrir. Porque ela me disse que tinha sorrido com as minhas palavras. E que eu era engraçada. E que ela gostou do meu sotaque. Então, eu, assim, quero fazer vídeos não só pra trazer mensagens. Eu quero trazer o meu testemunho, a minha vida, aquilo que eu vivo, que eu sou como pessoa. Se a minha alegria puder contagiar você, eu vou ser mais feliz ainda. Porque eu vou estar satisfazendo a vontade do meu Deus. Porque Jesus, onde ele chegava, ele contagiava todo mundo. Ele não chegava perto do Pedro, do Tiago, do João. E ele estava lá. Ah, Senhor, não tem peixe pra pescar. A gente jogou as redes e aí nada. Ninguém pescou nada. O que ele fez? Joga a rede do outro lado. Ele sempre dava um ânimo. Ele sempre levantava o astral. Se você pensa que Jesus era aquela pessoa, jururu, triste. Ah, aqui, você vê Jesus lá crucificado. Minha gente, Jesus era alegre, feliz. Aonde chegava, tudo mudava. Aonde Jesus chegava, tudo se transformava. A tristeza se transformava em alegria. Quando ele estava aqui na terra, os passos dele foram trazer alegria, felicidade. Foram trazer momentos de felicidade pra aquele que estava doente, pra aquele que estava cansado, pra aquele que estava oprimido. Ele era feliz. Sabe? Eu queria que você mudasse o seu entendimento. E tentasse entender que o seu testemunho, a sua pessoa, aquilo que você é, tem que contagiar o seu amigo. Sabe? Não importa se você é evangélico, cristão, se você é católico, o que você for. Você tem, não pode se deixar contagiar pela tristeza do outro. A sua alegria tem que invadir a outra pessoa. Claro que eu ficaria muito feliz se você, que não conhece a Jesus, encontrasse essa verdadeira alegria. Porque essa verdadeira alegria, meu querido, eu te digo, vem do Senhor. Mas como você é livre, eu quero fazer você pensar. Pensa comigo. Jesus, aonde ele ia, transformava a situação. Então, se eu puder chegar até sua casa, aonde você está, e fazer você sorrir. Ah, meu querido, eu vou ficar muito feliz. Então, eu gostaria de que vocês pensassem, aonde você for, aonde você vai, você está também transformando a situação? Se aquela pessoa está triste, jururu, para baixo, você está fazendo ela ficar feliz? Ou a tristeza dela está contagiando você? Pensa comigo. Clica lá no gostei, clica no não gostei. Vai lá no meu blog, se inscreve se você gostar. Se inscreve no meu canal, divulga o meu canal, porque eu estou precisando, tem pouca gente. Não, gente, eu estou brincando, tá? Eu quero que vocês me sigam, porque vocês gostam de mim, pela minha pessoa, tá? Eu sou realmente isso aqui, eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou transparente, tá? Um beijo para vocês e até a próxima, tchau!